Mais um vídeo de unha, dessa vez essa unha também tá super facinho do jeito que vocês amam. Se você gosta, já deixa like e bora conferir tudo que eu usei. Bom, gente, eu vou aplicar o esmalte Asfalto Quente, que é um esmalte cintilante da marca Urbanique, tá? Vou aplicar ele em três das unhas aí, como vocês estão vendo. Também, gente, vou usar um outro esmalte, que é o Cinza Londrino, que é a cobertura Gel Finish da Avon. E esse pra decorar, que é o Paetê Preto Glitter Bolinha da Impala. Vou pegar um guardanapo, como vocês estão vendo, vou colocar aí esse Paetê Preto, porque se eu aplicar ele com o pincel normal, ele vai ficar com menos bolinha aí. E eu quero ele mais cheio, tá? Mais cheio de bolinha. Então, por isso que eu vou colocar essas bolinhas antes aí, como vocês estão vendo, tá? Se você quiser uma decoração mais discretinha, você já pode aplicar com o pincel mesmo. Eu quis fazer dessa forma, porque eu queria mais cheinho de bolinha aí, de paetêzinho, né? E uma dica, gente, pra quem não quiser fazer essa parte da decoração, é deixar só com as duas unhas diferentes. Ficam lindas também. Aí vai muito de gosto de cada um, tá? Mas é uma dica. Outra opção é você usar o esmalte mais claro em todas as unhas e decorar uma ou duas delas. Então, o negócio é se jogar na decoração. Vocês estão vendo que eu vou pegando com o próprio palito, tá? E colando ali na unha. Como tá com o esmalte, ele vai grudando, tá? Mas é isso, ó. Super facinho, tá vendo? Outra opção é comprar esses mini paetês soltos, né? Que vem como o glitter mesmo e colar na unha. Aí você pode aplicar um top coat e ir colando eles. Também é uma opção. Eu, como tinha esse esmalte que já tem essas bolinhas, ficou mais fácil pra fazer. E, ó, tá vendo? Eu vou colando as menorzinhas e as maiores. Porque esse esmalte vem com dois tamanhos de paetezinho. Um bem pequenininho e um maior. E vai preenchendo. Eu não vou preencher a unha toda. Também é uma opção vocês preencherem a unha toda. Mas eu não quis. E aí, vou também fazer nessa outra unha aí. Vou colocando em uma, vou colocando na outra. E assim a gente vai decorando a unha aí, né, gente? Super facinho, tá vendo? Não tem uma regra certa pra fazer aí com esses mini paetês. Se quiser mais cheinha, pode fazer mais cheinha. Estão vendo que eu tô indo e voltando aí nas unhas, tá? Eu vou acabar de fazer aqui e volto pra mostrar. Aí, gente, ó, já apliquei os mini paetês com palito. E agora eu volto com o próprio pincel e aplico aí na unha. Então, ele vai encher mais um pouquinho. E, além disso, eu vou usar o fundo transparente pra fazer com que esses glitters grudem mais na unha, tá? Aí saiu um dos lugares aí, ó. Eu fui colocando do lado. Uns desceram. Vai do gosto de vocês, gente. Se joga aí e usa da forma que vocês acharem melhor pra vocês. Tá vendo? Aumenta um pouquinho e já faz com que os outros parem. É legal sempre passar um top coat depois. E aí tá a unha pronta. Espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês gostaram dessa unha ou não. E fiquem ligadinhos que tá tentando o vídeo aqui todos os dias pra vocês. Tchau!